Música E você, você se levou de mim Eu queria até morrer Pois, eu sei, tanto pra esquecer Que um dia eu te vejo e sofri Que foi Meu amor que não dói, não vou não ter que fazer Mas alguém não queria sentar Pois, eles, vocês vão falar Pouco até que ele deixou do mundo Tanto eu também Pai, e você, você, você O amor que eu te vejo Oh, 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 oh Você se separou Oh, 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 oh Quase Que a minha vida teve E Forra Eu Nem quero lembrar Que um dia eu Te lembro Tchau Tchau Mesmo a minha vida contando de que eu te esqueci Se alguém pudesse pensar, eu não sei o que vai rolar Não consegue ter ninguém que eu vou, não sou o quanto é o que eu venho Mas não tem que ser o amor que eu te dei Se você gostou do meu fã, você se separou de mim Quase na minha vida feliz Vim embora, eu nem quero lembrar Que um dia eu me tirei, me sofri, me chorei Eu te amei, me sofri, me chorei Eu te amei, me sofri, me chorei Eu te amei, me sofri, me chorei Eu te amei Oh, 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 oh